Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra do Senhor para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Na certeza que Deus quer colocar o seu amor, trazer o seu amor ao seu coração, eu convido você a abrir sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 a 10, que nos fala assim. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascência e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse, Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse, Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe fizeram, firmaram. Deu um salto, pôr-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar a porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhes tinha acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo já de pós-páscoa. Onde a palavra do Senhor, a igreja nos dá, essa liturgia de hoje, do ato dos apóstolos. Onde os discípulos, após ter recebido o Espírito Santo, vão em missão. E aqui vai falar de um acontecimento maravilhoso na vida de uma pessoa. Onde Pedro e João iam ao templo para rezar a hora nuna. Os discípulos que recebem o Espírito Santo, dão continuidade ao projeto de Deus, a vontade do Senhor, e eles vão ao templo. Não se escondiam mais, como antes. Eles já estavam indo ao templo para rezar. Não tinham medo de falar de Deus, de falar de Jesus Cristo. De falar de Jesus, o Nazareno, aquele que ressuscitou e aquele que está no meio de nós. Que estava no meio deles, que poderia fazer todas as coisas acontecerem. E olha que linda essa passagem de hoje para nós. Onde Pedro e João indo ao templo, encontra uma pessoa, um paralítico, que só pedia esmolas ali. E de repente ele, na sua inocência, pediu aos dois. E aí eles não tinham dinheiro, mas eles falaram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sabe, meus irmãos, Pedro e João tinham a oferecer o Senhor. Pedro e João tinham a oferecer a graça do Senhor, a graça que vinha do céu. Pedro e João tinham a oferecer um milagre na vida daquele homem. Aquele homem que estava paralítico, aquele homem que estava ali morto, que não sabia mais o que fazer. Ficava dependendo das pessoas para sobreviver. Uma pessoa que era excluída, uma pessoa que era mal vista. Uma pessoa que, com certeza, não se amava por olhar a sua situação de miséria, de pobreza. Uma situação de rejeição. Ele não tinha o que fazer, não andava. E a única coisa, que ele, na sua simplicidade, não sabia que ia encontrar aqueles homens. E que naquele dia, o Senhor iria fazer um milagre na vida dele. Mas ele teve a coragem de pedir. E quando nós temos a coragem de pedir, quando nós temos a coragem de pedir ajuda, e quando nós pedimos a ajuda para as pessoas certas, o Senhor faz isso conosco. Muitas vezes eu e você, meus irmãos, podemos ser esse paralítico. Que estamos vivendo numa situação, muitas vezes, de paralisia na nossa vida. Uma situação de depressão, uma situação de desamor, uma situação de morte. Uma situação onde perde o sentido da vida, e paralisa para tudo, fica cego. Não consegue andar, não consegue falar o que precisa. Não tem coragem de dizer aquilo que está passando. Quando nós podemos ser esse paralítico, como também eu e você podemos ser Pedro e João. Uma pessoa que pode ser cheia de Deus. Uma pessoa que pode estar na presença do Senhor. Um homem e uma mulher que buscam o Senhor para fazer a diferença na vida de pessoas. Então hoje eu e você podemos ser essas duas pessoas. Eu não sei qual é a sua situação. Mas hoje a palavra de Deus quer nos chamar a atenção a isso. Que o mundo sempre vai ter pessoas que têm as suas paralisias. E o mundo sempre vai ter pessoas que estão cheias de Deus. Mas o mais importante é nós entendermos que Jesus está vivo. E Ele vem ao encontro daquele que está paralítico. E Ele vem ao encontro e pede para nós continuarmos a sua missão. Sabe, meus irmãos? O dia de hoje é o dia para refletir isso. Como anda a minha vida? Eu creio nesse Deus verdadeiro. E se eu estou nessa paralisia. Se eu estou me encontrando como esse homem. Que estava ali há muitos anos doente. Como que eu faço para buscar mudar a minha vida? E eu falo para você. Busque o Senhor. Procure pessoas certas. Busque ajuda. Ajuda não fica paralisado no seu problema. Tem muitas pessoas que podem te ajudar. O sacerdote. As irmãs. A igreja. As pessoas que estão à frente. As pessoas que buscam o Senhor. Pode te tirar dessa paralisia. Que o Espírito Santo hoje venha ao teu encontro. Que o Espírito Santo hoje venha te incomodar. Para que você possa buscar. Buscar as pessoas certas para te ajudar. Nesse dia de hoje e na sua vida. Que você possa, meu irmão, ter a certeza que Deus está vivo. E Ele está no meio de nós. E quer nos salvar de todas as doenças. E quer nos curar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.